Eu vou terminar mais um vídeo aqui na minha casa, eu estou aqui para gravar um vídeo de novo, ok? Este é a minha noite, o Leo já está a gravar com outra câmera, ali é o suporte de armas, algo assim me veio a ele. Vamos lá começar, vá. Vais começar, o Leo vai contar já, está bem? Que eu vou-me esconder, está bem? Guarda lá. Olha, Leo, e depois quando acabares a contagem, desliga e guarda, está bem? Como? Para lá, vamos esconder. Para lá, para lá, para lá. Anda, para lá então. Eu não terminar mais o vídeo aqui na minha casa, eu estou aqui para gravar um vídeo de novo, ok? Isto é a minha noite, este é o Leo já está a gravar com outra câmera, ali é o suporte de armas, algo assim me veio. Vamos lá começar, vá. Vais começar, o Leo vai contar já, está bem? Que eu vou-me esconder, está bem? Já, porque eu tenho que contar e é isso. Olha, Leo, depois quando acabarres a contagem, desliga e guarda, está bem? Já. É que eu sei já que se porta a tua arma, então conta. Para lá, vamos ver. Ok. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu estou aqui escondido. Vou tentar aqui respirar. Vou tentar aqui respirar. Vou tentar aqui respirar. Vou tentar aqui. Já morreu. Já morreu. É uma surpresa. Pum! Pum, pum! Já foste, já foste. Fico com a arma, já foste. É mesmo. Já foste. Já foste. Pum, 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 pum. Estamos aqui na segunda rodada e eu vou me esconder e espero que esconda-me muito bem. Já saí. Nem morri. Não acertaste agora. Não acertaste agora. Já foste, já foste. Já foste. Já foste. Já foste. Eu acho que o Leo já morreu. E agora vamos continuar a outra parte. Bora. Bora para a segunda parte. Leo, vá, bora. Não, não temos o jeito que há uma outra mão. Não. Então gravamos outro dia o Alcine. Está bem, vá, bora. Já gravaste quantos já? Dois. Pai, eu acho que já gravei três. Pai, bora, já apagaste isso e gravo outro. Pai, porque agora é a segunda rodada. O que é que vai aí contar? Pai, então vamos para a segunda rodada. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, Quintas. Quintas. Acabei de contar, agora vamos lá ver onde é que está o bão. Vamos lá tentar encontrar o pinto. Se ele for por aquele lado, eu acho que ele deve estar ali. Vamos experimentar dar um tiro. Eu acho que não. Eu acho que eu vou para o outro lado. Levanta a membro. Bom. Ok, morri. Agora é isso que eu vou contar outra vez. Opa, para, cala, não me eneres. Oh, caralho. Já está? O teu pai está a me ligar. Está-te a ligar? O Nico. Sim. O pai do meu está a ligar, desculpa. Agora é isso que eu vou contar outra vez. Vocês são mais mevindo a um vídeo aqui na Casa do Pinto. Opa, para, cala, cala. Caralho a arma. Oh, caralho. Oh, caralho.